É, gente, os pais já não precisam mais brincar com os filhos. O celular já faz isso. Os pais não precisam mais buscar o filho na escola porque o Uber já faz isso. Os pais não precisam mais cozinhar com os filhos. O iFood já faz isso. Os pais não precisam nem educar mais os filhos. A escola integral já faz isso. Cada Natal um celular mais moderno. Dizer não tornou-se uma agressão e dessa forma seguimos firmes destruindo a nova geração. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, nos ensina que quem se nega a repreender um filho não o ama de verdade. Ou você põe seu filho na linha desde pequeno. Ou o mundo fará isso da pior forma possível. Eu me chamo Mel, que sou da Igreja Viva Fé e estou aqui para te encorajar a ser um pai melhor. Acesse um minutocomdeus.com.br